Olá, olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá e vamos agora falar de um documento muito interessante que eu encontrei aqui, meu Deus, onde foi? Acho que foi na Biblioteca Pública de Milwaukee, mas é um documento que todo mundo já conhece aqui, já foi publicado algumas vezes, né? Esse documento, gente, ele é um documento de 1821, publicado em Salvador, na Bahia, Memória sobre o Reestabelecimento da Província do Espírito Santo, oferecida ao Ilustríssimo Senhor Dr. João Fortunato Ramos dos Santos, lente da Universidade de Coimbra. Lembrando que em 1821, um ano antes da proclamação da independência do Brasil, o Brasil era o reino de Portugal e Algarves, né? Quem estava no trono do Brasil era Dom João VI, um ano depois Dom Pedro I assumiria, né? Dom João voltaria a Portugal e esse documento é um documento interessante, ele foi escrito por Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano, importante figura aqui na política capixaba, na época ele era escritorário da contadoria da Junta da Fazenda da Província do Espírito Santo. Esse documento foi publicado com licença da Comissão da Censura na tipografia da viúva Serva e Carvalho em 1821 em Salvador, na Bahia. Bom, esse mapa é só para ilustrar, mas a documentação, gente, está... deixa eu colocar aqui para vocês... está aqui, ó... é muito interessante porque ele faz um diagnóstico muito preciso acerca da economia do Espírito Santo em vários aspectos, é muito legal de ler isso aqui e começa bem assim, lembrando que... lembrando que esse personagem, gente, ele é um personagem muito importante, o nome dele é Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano, ele entre 1822 na independência em 1824, ele participou dessa junta governativa do Espírito Santo, que o Espírito Santo ficou... o Brasil ficou em polvorosa. Nesse período havia várias manifestações separatistas no Brasil. A Bahia queria separar-se, guerra, que tudo acabou na Guerra do Paraguai, né? Foram 50 anos de conflitos, Revolução Pernambucana, dos Emboabas, um monte de revolução. Todo mundo queria que o Brasil se separasse definitivamente Portugal, por conta do abuso das cortes portuguesas, que usurpavam quintos de ouro, de tudo que se comercializava, como aconteceu na Revolta do Chá nos Estados Unidos também, né? Então nós tivemos essa junta governativa logo depois da independência, porque aí a gente precisava de uma nova Constituição, né? Então nós tivemos aí, o presidente foi José Nunes da Silva Pires, com o Azambuja Suzano, né? Como secretário, José Ribeiro Pinto, Sebastião Vieira Machado e José Francisco de Andrade de Almeida Monjardim. Bom, o barão, né? Agora, a gente volta a falar porque esse homem, o Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano, ele nasceu em 1791 e faleceu em 1873, portanto, quando ele escreveu essa documentação, ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, né? E é um documento interessante, na medida em que ele estabelece aqui alguns projetos de regras que poderiam ser implementadas na agricultura, no trato dos escravos, do erário público, tudo nesse período. Isso foi importante, esse documento muito importante, na minha opinião, na minha visão, é um documento importantíssimo dessa primeira metade do século XIX, aqui no Espírito Santo. O documento chama-se, então, Memórias sobre o Reestabelecimento da Província do Espírito Santo. Na época, uma província paupérrima, paupérrima, não tinha dinheiro pra nada, uma confusão com índios, com poceiros, grileiros, com colonos, meeiros, uma confusão terrível, faltava comida, faltava tudo. E o Luiz Alves pegou toda essa documentação que foi passada pra ele por todas as vilas, vilarejos, comarcas, freguesias e fez um compêndio, botou tudo ali, detalhou muito bem e mandou pras cortes portuguesas. Mandou para... Ele mandou essa documentação para Coimbra, pra Universidade de Coimbra, para o deputado das Cortes de Lisboa, João Fortunato Ramos dos Santos, que era professor da Universidade de Coimbra. Então, esse documento, ele é um documento muito... A gente fica achando, assim, antigamente as coisas eram desorganizadas, né? Não andavam direito, mas, ó, a gente se engana muito, tá? Muito mesmo. Aqui é a capa do livro, né? É um livro muito interessante. E ele discorre, por exemplo, sobre a propriedade da terra e o uso da terra aqui no Espírito Santo, né? Que era muito mal utilizada, muito rudimentar. Todas as técnicas eram rudimentares, tudo muito mal feito, feito de qualquer jeito. Uma bagunça, uma bagunça. O Suzano, ele critica a prática comum da exploração desordenada e também pouco sustentável das terras aqui na província, né? Do Espírito Santo em 1820, 1821, né? Os agricultores se apressavam em desmatar e queimar novas áreas sem dar importância à cultura contínua das terras que já estavam sendo cultivadas, né? Ele propõe um sistema de demarcação e medição de terras para regularizar a posse e evitar disputas entre colonos. Cada colono deveria ter as suas terras devidamente medidas, demarcadas por oficiais pagos pela província, evitando, assim, conflitos, promovendo a estabilidade e também a melhoria da produção agrícola, né? Ele fala também das heranças e da partilha de terras para prevenir que futuras gerações enfrentem os mesmos problemas de divisão desordenada de terra. O Suzano, ele sugere que as propriedades sejam preferencialmente atribuídas a um único herdeiro que tenha aptidão para a atividade daquela terra, tanto para a pecuária quanto para a extração de madeiras ou agricultura. Quando a divisão for inevitável, as terras devem ser demarcadas antes de qualquer partilha, novamente demarcadas, né? No caso dos engenhos e outras grandes propriedades, propõe que a administração seja feita em sociedade pelos herdeiros, né? Sem a divisão física das terras e dos recursos, preservando, assim, a integridade e também a funcionalidade das propriedades. Porque se você divide, é pior, né? Acaba que as rendas provinciais diminuiriam muito por conta de menos impostos que você arrecadaria por conta da menor produtividade da terra. Com relação aos escravos, ele faz também uma abordagem um tanto controversa, porque ele defende a manutenção da escravidão para a agricultura não parar, né? Mas ele propõe também muita regulamentação nova, né? Para melhorar o tratamento que se dava a esses homens e mulheres escravizados, limitando a quantidade de escravos por propriedade, né? Diminuir também o número de escravos nas áreas urbanas, levando-os para as plantações, né? E que tivesse também uma nova legislação para a libertação, para a alforria, por exemplo, né? Que os escravos pudessem ser alforriados com um preço justo e que não houvesse retaliação por conta dessa carta de alforria, que o escravo não fosse retaliado, né? Que fosse dado a ele o direito à liberdade, né? Por um preço justo. A agricultura, para melhorar a agricultura da província, o Suzano, ele recomenda a criação de um cargo de inspetor de agricultura, em cada comarca um inspetor, né? Uma pessoa que entenda, a partir do conhecimento adquirido de forma empírica, talvez, por esses agricultores ao longo desses 250 anos de colonização, até aquele período, né? Quase 300 anos, né? De forma a melhorar essa fiscalização, que não se fizesse besteira com a terra, para que a produtividade não fosse tão ruim, a ponto dele colocar como característica negativa desse período na agricultura e na criação de gado, todo tipo de gado, no Espírito Santo, do povo passar fome de não ter comida, de ter que se importar a farinha da Bahia ou o gado que vinha de campos, né? Porque, senão, o povo passava fome, não tinha comida. Incrível, né? Para melhorar a prática agrícola, a utilização de ferramentas da época e os métodos de cultivo também. Porque as pessoas não se... não havia uma metodologia para a plantação de cana, de açúcar, para fazer açúcar, a plantação de café ou a plantação de algodão ou de arroz, era tudo uma bagunça terrível, né? E isso acabou por estabelecer fome no Espírito Santo, né? Segundo essas anotações aqui. O gado também, ele reconhece a escassez de gado e carne, não tinha carne na vila. Aqui em Vitória não tinha carne, faltava carne. Aí, gente, eu vou ler aqui um trecho. É muito interessante também o português da época, né, gente? O português lá do... da época em que Dom João VI era o rei do Brasil, né? O rei de Portugal, Brasil e tudo, e Algarves, né? Aí tem aqui, como a covardia na guerra, nem na paz tenha bom nome, nem desculpa. A ousadia que não for temerária, acompanhada de zelo e vosso amparo, não merecerá a compreensão. Carta do doutor Gonçalo Dias de Carvalho ao rei Dom Sebastião. Estabelecimentos. Aí ele fala várias coisas aqui, é muito interessante, ele fala de medições de terras, a custa do tesouro da província que se pague por ordenado a um juiz de medições, piloto e escrivão, para medirem e demarcarem terras de cada colono que tiver menos de dez escravos, ou mais de quatro. Os que tiverem mais de dez escravos pagarão a despesa dessa medição, né? E entrará no tesouro, naqueles impostos maravilhosos, né? E aqueles que tiverem menos de quatro escravos ou se sujeitarão a foreiros ou feitores dos grandes proprietários ou terão nos terrenos onde couberem uma porção em sociedade demarcada para quatro até cinco sócios com leis, como adiante se dirá dos herdeiros de uma fábrica de engenho, por exemplo. Age em tudo justa proporção. Esse é o português da época, às vezes a gente erra um pouco aqui na leitura, porque o português, ele era... As sentenças eram colocadas de forma diferente, né? Parece até um mestre Yoda falando. Mas ele fala da regulamentação das fábricas, dos engenhos, como é que deveria ser tratado os escravos, o progresso das medições. Começarão de beira-mar seguindo as margens dos rios que nele deságuam e caminhando para o centro de modo que se estabeleçam de um ou de outro lado para os fundos ou como o terreno permitir até onde houverem colonos. Feito isso, passa-se a demarcar outros nos fundos, costas aos da frente. Então deixe-se um vazio de três braças de largo para estradas de comunicação e trânsito dos colonos em toda a extensão das frentes dos terrenos, também já com essas estradas ao través de certa e certa distância cômoda. Continua-se por essa estrada como pela margem do rio e assim por diante. Então, a gente tem que trazer para a inteligência artificial para que a gente possa ler esses textos, porque o português, a gramática era completamente diferente, né, gente? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas quando ele fala da escravidão, por exemplo, ele, o Suzano, ele aborda a controvérsia dessa questão, né, da escravidão. Ele era contra, mas no momento ele achava que deveria continuar, porque senão a agricultura brasileira ia parar completamente, né? Para melhorar a agricultura na província, ele recomenda a criação, então, desse cargo de inspetor da agricultura para cada comarca um, né? E esse cara ficaria responsável por fazer toda essa visita às fazendas, propriedades rurais aqui do Espírito Santo para ver como é que está sendo feito o cultivo, a sazonalidade desses cultivos, o que deveria se parar de cultivar, que a terra não suporta, né, etc. Com relação ao gado, ele reconhece, então, que há realmente uma necessidade de carne na província, faltava carne aqui em Vitória, por exemplo, e ele propõe a utilização eficiente de pastos nativos, há muitos e muitos pastos, né, onde não há gado nenhum, obrigando os proprietários a manterem um número adequado de gado e fornecerem carne regularmente para o mercado, para os açougues, né, ele fala de açougue, a palavra. Ele sugere também a marcação do gado que vem de campos, por exemplo, que seja marcado com a data, marcado a ferro com a data, né, e que devem, antes de chegarem aqui, porque chegam muito cansados, né, imagina a viagem, 500 quilômetros de viagem, né, esse gado, e que ele seja confinado, né, que seja novamente alimentado, né, até que sua nutrição esteja estabelecida de forma correta e que ele possa ser abatido posteriormente, né. A reforma política e administrativa, que ele também, ele fala de servidores públicos que não fazem nada, fala de nepotismo, fala dos vigários que vêm para as comarcas, para as freguesias, montam suas pequenas igrejas e ficam lá sem estudar, sem fazer nada, uma bagunça, né. Ele defende reformas na administração pública, incluindo a rotatividade, os cargos civis e eclesiásticos para evitar estagnação e promover meritocracia. Esse homem era um libertário, gente, ele era um libertário. Já que eu estou dentro do Estado, eu vou criar mecanismos liberais na legislação de modo a que a gente promova a meritocracia. Ele sugere a subdivisão de freguesias, de paróquias, para todo lado, uma paróquia, uma freguesia, para melhor atender a população e propõe que os vigários e mestres de escolas sejam constantemente avaliados e que não se acomodem nos seus cargos, que sejam trocados também, inclusive os vigários, tá. Além disso, ele recomenda também a presença de cirurgiões em cada uma dessas comarcas, cada uma dessas paróquias, tenha um cirurgião pago pela população do local, para cuidados básicos. Nessa época também havia muita demanda por esses profissionais cirurgiões, médicos, né? E não havia profissionais, não havia. Para a Câmara Municipal e para a Governança, o Suzano, ele fala, gente, eu estou lendo aqui para vocês, uma pesquisa feita por esse homem que fez parte da Junta de Governo Provisório no Espírito Santo, Luiz da Silva Alves de Azambuja, Suzano, em 1821, relatório que ele mandou para as cortes em Portugal, para o Rio de Janeiro, para Dom João VI, e mandou também para a Câmara, né? Estadual aqui, para a Assembleia Estadual, dizendo das necessidades de mudanças em várias áreas para que a economia do Espírito Santo da província pudesse sobrepujar a penúria que estava vivendo na época. Ele sublinha, Suzano, a necessidade de uma Câmara Municipal bem equipada com acesso às leis e também registros necessários para governar efetivamente. Ele reclama que não havia literatura, que os vigários deveriam ler isso ou aquilo para atenderem ao seu rebanho, que a Câmara, os edis e também os deputados provinciais deveriam ler certa literatura específica, ele coloca o nome do livro que você deve ler para você poder manter a legislação do jeito que tem que ser. Enfatiza também a importância da transparência, também do registro público e dos benefícios concedidos pelos governos, pelos subsídios, que a gente fala hoje, e critica muito o nepotismo e a distribuição injusta de recursos. O governo é isso. O que é o governo? Se não, um arrecadador e um concentrador de recursos. O governo não distribui nada. Aliás, distribui para os seus apaniguados, claro. Para os amigos do governo há distribuição. Para meia dúzia há distribuição. Agora, para a grande população, não. O governo é um concentrador de recursos. E quando ele distribui, ele distribui mal, porque ele centraliza. tudo que é centralizado é por origem. No princípio, a centralização, ela não distribui nada. Só a miséria. É por isso que eu sou um libertário. Aí, gente, essa análise chama-se Memória sobre o Restabelecimento da Província do Espírito Santo de Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano. Foi deputado provincial. Gente, ele foi eleito várias vezes. ele foi deputado provincial num período em que o meu tetravô também foi, o Joaquim Pissarra. Olha, em 1834, ele teve 62 votos, foi o deputado mais eleito. Depois dele, foi Francisco Pinto, o homem de Azevedo, João Luiz da Fraga Loureiro, esse da Fraga também é parente nosso, lá da Serra Sede, Manoel da Silva Maia, José Barros Pimentel, Dionísio Rosendo, famoso também, Francisco Andrade Almeida Monjardim, o Barão também foi eleito. O nome dele está em vários documentos aqui do Espírito Santo, gente. Ele era funcionário público e acumulava carreira de escriturário da Fazenda entre 1811 e 1825 e também era juiz de paz e juiz de órfãos aqui na província. ele pertencia a um grupo seleto de funcionários públicos. Por isso, ele tinha essa chance de fazer uma publicação dessa natureza e enviar isso para as cortes. Aí, gente, vamos ver o que mais ele fala aqui, que é muito interessante, gente. Esse relatório apresenta uma análise muito abrangente dos desafios enfrentados pela província do Espírito Santo no século XIX. Ele faz uma análise muito crítica da propriedade de terra na província, quem a possuía de forma que se pudesse deixar para os herdeiros. Havia uma discussão muito, pelo que eu li nesses últimos anos, havia nesse período um desequilíbrio jurídico muito grande no Brasil. É como a gente está vivendo hoje. Insegurança jurídica, o jeito que se fala. Mas naquela época era com relação à propriedade privada, porque as leis mudaram muito. De 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1822, quando tivemos a proclamação da independência, aí teve a reabertura dos portos também, quando a família real portuguesa veio para o Brasil com toda a corte, inclusive com a biblioteca nacional. Incrível isso. e várias constituições, e isso aí gerava uma insegurança jurídica muito grande com relação à propriedade privada, propriedade das terras. Nessa época, a gente não estava vivendo revolução industrial ainda, isso foi 100 anos depois. Então, nesse período, houve muita insegurança jurídica, porque tudo que o fazendeiro tinha era sua terra e seus engenhos, que eram as fábricas da época. Então, alambiques, engenhos, etc. E seus escravos, era propriedade. Então, se havia uma insegurança, você precisava de uma legislação que colocasse fim a essa insegurança jurídica, porque até para passar para os herdeiros, você não sabia o que passar. E esse é um questionamento bastante forte nesse relatório do Azambuja Suzano. Está aqui um mapa da época, um mapa do Espírito Santo mais ou menos em 1815, que é exatamente esse período mais ou menos que a gente está tratando aqui. Deixa eu ver o que mais tem de importante nesse documento. Gente, ele está todo aqui no Memória Capixá, você pode ler no português original. Ele cuida dos estabelecimentos, das terras. Ele vem falando das terras, aí vem falando das medições de terra e demarcações, inclusive de limites. nessa página 8 ele fala da escravatura, da escravidão, aí fala da agricultura, aí ele fala dos gados, dos rebanhos de gados, que pode ser gado de todos os tipos, aí fala da política, o engraçado é ele falando da política, gente. É muito interessante aqui como é que ele dá umas, ele dá umas, ele fala mal da política pra caramba aqui, apesar de ser um político ele mesmo, é engraçado isso, mas de qualquer jeito ele não dá um ponto sem nó aqui não, ele fala mal mesmo. Você vê que as pessoas se, nessa época, 1820, 1821, esses políticos falavam de forma muito aberta, não tinha puxação de saco não. Política, já se disse que de modo poderíamos substituir homens livres aos escravos que exercem as manufaturas nas cidades. Agora, ocorreremos aos modos de destruir os abusos da ignorância e dos vícios. Ele está falando dos políticos, dos senhores, dos funcionários públicos, dos vigários. Nenhum emprego civil e eclesiástico seja vitalício, é o que ele prega. Só a probidade e a ciência é que lhe dará duração. Você vê que o cara era um libertário. Você só se estabelece na sua profissão ou no seu empreendimento se você for probo e se você tiver ciência do que está fazendo. Se você entrega um bom serviço, um bom trabalho, você permanece vitalício. Não porque você é funcionário público. Isso não existe. Portanto, os vigários ocuparão as freguesias por três anos, vindos os quais tornarão a concurso a que não serão admitidos sem a devassa da residência como os ministros. Para fazer uma devassa nas contas, na vida pública daquele vigário. Depois de certo número de concursos úteis, serão então colocados. O mesmo dos mestres da instrução pública. O concurso que ele fala é a avaliação. Você será avaliado aí, você que é diretor de escola ou você que é professor, mestre, você será avaliado e também os vigários serão avaliados assim como são os ministros. E depois dessas avaliações todas, de três em três anos, você será substituído ou não. Isto porque os vigários empilhando a colocação não cuidam mais em estudos e tornam-se cadê, cara, é muito bom esse texto, e tornam-se estúpidos. Tornam-se estúpidos. Até aqui o texto. Os mestres entendo cadeira conservam-se principalmente nas vilas pequenas quando muito na doutrina antiga que aprenderam e não buscam adiantar-se e aos seus discípulos. Eles não buscam aprofundar-se nos seus estudos. Todos os empregados enfim se afrouxam no caráter e bons costumes vendo infalível o rendimento. se eu estou recebendo para que eu vou estudar? É infalível o meu rendimento todo mês eu estou recebendo então deixa para lá. Não vou estudar nem vou fazer nada nem como professor nem diretor de escola nem como mestre em alguma atividade importante do Estado nem como vigário né ai ai gente é engraçado demais o texto é muito bom tá aí ele sugere aqui que os vigários devem ler uma hora antes da missa política a civilidade a escola de bons costumes etc e nos domingos devem ler a escritura uma hora antes da missa a voz do pastor o catecismo de Montpellier etc e na quaresma as missões etc então ele ainda dá dicas aqui né do que os caras devem ler para manter a sua atividade sem preguiça e sem ser estúpido aí ele fala também dos cirurgiões que deverão receber 200 reais anuais para pagamento desse ordenado né e quem vai bancar isso aí são os moradores dessas regiões né ele fala muito aqui sobre isso a câmara da nossa Vila da Vitória cabeça da comarca não tem rendimentos nem patrimônio é disso se vê quanto não padeceram as obras públicas do seu cargo então ele está falando que muita gente morreu por falta de médico né aqui na Vila de Vitória gente então ele levou muito a sério isso aí né ele fala também do erário público e fala das contas de campos de Goitacazes que pertencia a comarca de Vitória que elevavam muito o rendimento da comarca e depois que campos voltou a ser território do Rio de Janeiro a comarca de Vitória passou por penúria por conta da diminuição dos impostos que vinham né de lá de campos dos Goitacazes que nessa época pertencia à província do Espírito Santo durante um tempo determinado e depois voltou à província do Rio de Janeiro então gente é um relatório muito bacana se você quiser ler mais aprofundadamente aqui é esse relatório então chamado Memórias sobre o restabelecimento da província do Espírito Santo que foi oferecido ao senhor doutor João Fortunato Ramos dos Santos que era professor da Universidade de Coimbra e deputado das cortes de Lisboa para a província do Espírito Santo naquela época era assim tá os deputados estavam lá em Lisboa mas eram deputados aqui e foi também escriturário da contadoria da fazenda pública da província do Espírito Santo faleceu em 1873 o nome dele é Luiz da Silva Alves da Zambuja Suzano e foi um político proeminente aqui no estado na província do Espírito Santo no período em que o Brasil tornou-se independente das cortes portuguesas e ele fez parte da junta que comandou a política da província de 1822 a 1824 ele foi secretário dessa junta do qual o presidente era José Nunes da Silva Pires então valeu gente eu sou Fábio Pirajá isso é o Memória Capixaba dando só uma arranhada na nossa história que ela é muito profunda gente é muito profunda quem fala que o Espírito Santo não tem história está ignorando completamente toda essa documentação tem uma história muito legal na medida que você vai aprofundando nessas camadas históricas você vai entendendo como é que as pessoas viviam isso é que é mais legal você analisar a crônica do dia a dia das pessoas como é que as pessoas viviam tinha gente que tinha dois escravos tinha gente que mandava o escravo para a cidade vender alguma coisa tinha pessoas que não trabalhavam que viviam as custas desses escravos que trabalhavam tanto na área rural quanto aqui na cidade nas vilas nas comarcas aí você vê também as plantações da época o gado como ele era criado você vê todas essas nuances como o governo mandava um vigário ou mandava um professor para uma comarca ou para uma paróquia para uma preguesia para uma vila para um vilarejo todo esse movimento se era feito pela costa se era pelo interior então é muito legal também a convivência desse pessoal com todo o gentil que eram os habitantes originais da terra brasileira os índios brasileiros como havia muitos embates às vezes com muita violência entre colonos e os índios especialmente lá no Rio Doce então é muito legal a história é muito mais profunda do que a gente pode imaginar e a gente deve estudar mais para entender mais o que não é legal é você partir para dentro de uma academia e ficar escrevendo aqueles livros de 500 páginas que ninguém vai ler isso que eu não entendo hoje eu jamais escreveria um livro hoje porque não adianta eu prefiro muito mais fazer um vídeo no Youtube deixar ele lá porque a gente atinge muito mais pessoas desse jeito do que você se esforçar para fazer um livro para ficar aquela coisa academicista ali naquele circuitinho fechado acadêmico que ninguém lê só quem lê são alguns colegas professores do meu grupinho ou alguns alunos ali e tal e aquilo não não se espalha como deveria com aquela literatura muito retórica que não é simples que as pessoas não conseguem ler de forma natural de forma a se entender fácil no primeiro momento do que escrever aqueles livros de capa dura e tal aí fica o pessoal mostrando aí faz lançamento do livro com noite de autógrafos não adianta nada aquele livro vai para um armário vai ficar lá vai dar traça barata cupim vai comer e não vai adiantar não vai chegar onde deveria chegar que é lá no nosso primeiro grau que é onde a gente deve estudar no primeiro e no segundo grau estudar essa história do Espírito Santo e o relacionamento da nossa província do nosso estado com o restante do Brasil então valeu gente muito obrigado e vamos em frente com a nossa pesquisa vamos em frente que atrás vem gente e chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba e se você curtiu o conteúdo por favor deixe seu like compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba